Não quero ouvir nunca mais Os nossos beijos na boca São coisas que hoje em dia Eu não consigo esquecer Quero viver De novo tudo com você Não vá me negar Momentos loucos de prazer Quero viver De novo tudo com você Não vá me negar Momentos loucos de prazer Não quero ouvir nunca mais Você dizer adeus Hoje não dá mais pra ficar Vivendo com a solidão As tuas frases tão loucas Os nossos beijos na boca São coisas que hoje em dia Eu não consigo esquecer Quero viver De novo tudo com você Não vá me negar Momentos loucos de prazer Quero viver De novo tudo com você Não vá me negar Momentos loucos de prazer Quero viver De novo tudo com você Não vá me negar Momentos loucos de prazer Não vá me negar Momentos loucos de prazer Adam Milagre